Aqui vamos golpe em flop, ok Ok, next Aqui... É tentador, suta de pagava, suta de não Amém Aqui às 5. Faz limpa a torre, manda-me um blind, depois continua. Se você pode fazer o que você está indo, eu vou fazer o que você está indo, eu vou fazer o que você está indo. E aí Isto está a ficar complicado O VDP em princípio não tem valets Provavelmente não tem damas Mas podem ainda ter asas e reis O VDP em princípio não está a brincar Será que eu estou a ganhar à bordo? O VDP em princípio não vou se holdar O que é aquilo? Vamos holdar os 10 mão Hold Vamos Vamos Obrigado Então aqui nós Este gajo abriu Eu squeezei Ele deu cola Agora ele vai shippar O que é que eu faço? Ai é bem Fazendo aqui uma burrada Eu não tinha visto a ver Este gajo tinha dado call também Fogo Eu ia shippar Ah não Pensei em shippar no flop Depois desistir Mas O que é isto? Eu mandei 4 planos para a folga Peraí lá Se calhar vi isto mal Será que eu fiz confusão com a outra mão? Será que eu estou a ver a mão certa? Eu mandei 4 planos Não mandei Eu mandei Fogo Recular para os gajos Aqui mandamos pequenino Pequeninho Ele não dá call Check Mate o 2 de 2 É muito difícil Apresentar aqui o que quer que seja Eu vou desistir 1% bottom do range Ele não ia falar aquilo Ele não ia falar aquilo Ele não ia falar aquilo Não sei o que é que é isso Fazer aqui fazer com isto Emp Esse mal humano Contra Emp Este é também De aumentar a nossa equity Ok ele nunca e nós damos qual é o bom que nós damos qual esse aqui lá amiga o caso 33 não é só para ela não tem tempo bem que não posso falar isto mas uma testa eu acho que não vou inventar aqui e ele tinha as duas espadas ok aqui damos qual podemos ser tributado de optar pelo call mas tudo bem temos boa equity já aqui call ele abre pré-flop cheque-cheque falhou o flash de troço eu não costumo falhar flash de troço eu quero as rei e as dama não sei se ele faltava aquilo ali acho que ele não faltava acho que perdemos o mínimo se eu tributo pré-flop o gajo vai ao lean se eu raise no flop ele vai ao lean se eu bluffo o river acho que ele paga acho que perdemos o mínimo tem enquanto a spot tem enquanto a spot é eu acho que ele me e é Nesta borda não temos que apostar com muita frequência. Deixe-me fazer faltar um 9 ou um 8 aqui, mas nem ganhámos, bó. Ok, vamos lá. Vamos num 10. Hold. Deve ser close. Pranjal, só das chave às vezes porque deixas uma blind atrás. Há várias razões. Há pessoal que não vê que estamos all in. Não parece um terceiro botão. 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 Não parece um terceiro botãoyd. Porque é o terceiro botão. Essa é a segunda botão. E aí É sério O que é que tu estás a dizer que tens Valetes Uau O que é que tu tens Há os valetes e transforma em bluff Uau, estes aqui são todos doentes Estes transformou o 2nd perto O que é que era em bluff Eu nem sei que não tenho que meto naquilo Ele estava a valer o bettile Ele estava a bafá, certo? O que não tem que se meto naquilo? Eu nem sei que não tem que se meto naquilo Esta é uma vez que podemos fazer Limp call All in Ainda não tem que se meto naquilo E aí E aí E aí e não é isso que vamos ver E aí Eu sei, eu sei. Ah, aqui só fez-me uma jogada. Px, shove. É, acho que pode ter qualquer par. Ou as 8 de suta. Vamos ver se o damos. Hold. Vamos. Estás-me a dizer que tens um As. Eu acredito. Eu acredito, amigo. Jotermay. Boa noite. Quanto mais tempo para acabar o dia 1. Já acabou. Já acabou. Parece bem que acaba boi cedo, não é? Acaba boi cedo. Estamos 28%. Temos claramente 28% contra o range. Estamos à frente contra ele. Vai solo damos. Vamos. Damos 5 off. Já não parece nada de especial. Não parece nada de especial. Tem que mudar a minha agenda toda de segunda para terça e terça para quarto. Tchau. 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 Acho que nesta não posso apostar muito. Call. Como que quer fazer? O que quer fazer? Não é o que quer fazer? Não é o que quer dizer? Não. Acho que enquanto estava a jogar esta mão aí, estava ao resto de alto, valiam os res, mas eu abri e eles falaram. Não é muito interessante. Bem, aquele valete deste. já se bairro já E aí E aí E aí 25% de equity aqui, ele não estava a fazer isto com 7 Vou colocar os draws todos Eu acho que não vou ter 25% de equity aqui 27% de dinheiro, vai ser difícil, nós temos metade da média Devemos continuar a mexer E aí 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 E aí